Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Di Maria já está em Lisboa. Di Maria, chegou esta quinta-feira ao aeroporto de Tires, nos arredores de Lisboa, pelas 11 horas e 4 minutos, a altura em que o avião que transportava o futebolista, aterrou em solo português, para integrar a equipa principal do Benfica, que arrancou na quarta-feira com os trabalhos preparatórios da nova equipa iniciados época futebolística 2023-2024. Internacional argentino, que conquistou o Mundial no Catar em dezembro, é o segundo reforço que os encarnados garantem para a época, depois de o médio turco Orkun Coxonjo de Maria ter sido anunciado esta quarta-feira como novo reforço anunciado oficialmente pelo Benfica para a presente época. O anúncio oficial surgiu primeiro com uma publicação nas redes sociais das águias às 19h04, hora que simboliza a data de fundação do clube. Através de uma ilustração publicada nas redes sociais do clube, o Benfica anunciou que Ângel de Maria, vai vestir o número 11 às costas na segunda passagem pelo Campeonato de Portugal, novamente ao serviço do Benfica. Zou ali o Meite como titular da camisola 11. O médio internacional das seleções juvenis francesas, vestiu 11 às costas durante a época 2021-22, na qual disputou 27 jogos pela equipa Adler. Antes de Meite, o número 11 pertenceu a outro argentino. Franco Servi, que atualmente representa os espanhóis do Celta de Vigo. Di Maria chegou a Lisboa no início da temporada 2007-08 proveniente do Rosari Central, clube local onde trabalhou, formou-se, então com apenas 19 anos, e permaneceu em Lisboa por três temporadas antes de seguir em frente como parte de um acordo mundial, chegou ao Real Madrid em um negócio de mais de 30 milhões de euros. Com 15 golos, conquistando o Campeonato 2009-10 e dois jogos do Campeonato em 2008-09 e 2009-10, conquistou a taça e tornou-se companheiro de equipa do atual presidente das Águias, Rui Costa, em 2007-08, primeiro extremo lisboeta e último em sua carreira como meio-campista portuguesna.